Abre para a sua entrada Estrelas afraudirão Com grande louvor A luz do céu me acolhada Se tornando mais forte E nós o veremos Face a face E nós o veremos Nós o veremos Face a face Em toda a sua glória E nós o veremos Nós o veremos A paz O Salvador e Senhor A luz do céu me acolhada 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 E aqueles que doem Se ressuscitarão E nós o veremos 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 Face a face A luz do céu me acolhada E nós o veremos 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 Amém. Amém.